O Brasil chegou no Dead by Daylight com personagens belíssimos e um killer que nasceu na minha cidade natal. Então, obviamente, eu fiquei felizão, pelo menos até o momento que eu vi o poder e o more dela. Pois é, mas vamos começar pelos positivos. Na nova PTB, nós fomos apresentados a Adriana Imai, a School Merchant, que tem o poder do século XXI, a tecnologia. Ela tem drones que ajudam ela a rastrear os sobreviventes e a deixá-los expostos, caso você consiga fazer eles ficarem uns 10 segundos dentro da visão de um drone. É, então, de certa forma, ela tem um instandal embutido. É facilmente counterável, mas ao menos ela tem. O poder da Adriana parece favorecer a pressão de trigem através da informação. E dependendo dos seus addons, você pode ter uma gameplay totalmente diferente de killer. Por exemplo, você pode ter boost de velocidade dentro do raio do drone, você pode ter leitura de aura, você pode ter efeito de exaustão e de base kit você já fica com efeito indetectável enquanto dentro do raio dos drones. E você pode aumentar ainda mais o tempo do efeito de indetectável através dos addons. Enfim, e caso os sobreviventes estejam de saco cheio de você e não queiram que você fique olhando pelo rastreador e veja que eles estão fazendo geradores, eles podem remover o seu drone. Mas eles vão cair na sua armadilha. E por mais que isso soe bom, não é tão bom quanto parece. Você só tem a capacidade de rastrear um sobrevivente até a bateria da sua trap acabar. E é uma bateria pior do que o meu celular antigo. Acaba rapidinho. Então, no geral, o poder dela é mais focado para a informação da localização dos sobreviventes, como se você fosse o porteiro de um condomínio. A vendedora de caveira, sim, esse é o nome dela. Ela também tem ao menos duas perks que são úteis em builds tematizadas. Leverage pode ser utilizada em builds de anticura, por exemplo. Após enganchar um sobrevivente, você ganha um token e por cada token ela dá 5% de lentidão de cura por 30 segundos até o máximo de 50% de lentidão, que são 10 tokens. Bicho, imagina essa perk com tanatofobia e sloppy butcher. Vai ser uma dor de cabeça das boas. E nós também temos outra perk chamada Game of Foot, que funciona assim. Quando você estiver seguindo a obsessão e quebrar paletes ou portas quebráveis, o assassino vai ganhar 5% de boost de velocidade por 10 segundos. Sei lá, talvez ela esteja útil em builds de velocidade, nem que seja pelo meme. Enfim. E a outra perk se chama Trueark, que vai te dar a capacidade de após enganchar um sobrevivente e quebrar uma pallete ou uma porta, você vai fazer todos os sobreviventes num raio de 32 metros gritarem e terem as suas auras reveladas por 4 segundos. É, provavelmente ela pode ser útil numa build de leitura de aura ou, sei lá, deadlocker. E tudo isso só ok. Então qual é o problema, Profits? Eu sabia que você ia perguntar isso, Chablauzinho, até porque eu escrevo seu script. Mas eu quero começar com uma pergunta pra vocês. O que é que faz o assassino ser forte? Que geralmente o assassino forte, ele tem ao menos um desses três fatores. Pressão de mapa, boa mobilidade e antilupe. Pelo menos a Adriana tem um. Ela tem um corpo sarado, que eu tenho certeza que boys and girls adoraram. Mas desses três atributos aí, ela não tem nenhum. Os bots dão informação? Dão sim, mas se tiver uma parede no meio, nem isso eles vão dar. O drone deixa o sobrevivente exposto? Deixa sim, mas só se ele passar uns 10 segundos dentro de um círculo que ele mesmo vê e pode simplesmente sair de dentro. Ela tem leitura de aura que te dá wallhack? Tem sim, mas igual todo outro killer, ela precisa de um addon pra isso. Pois é, boys and girls, o poder da Adriana é como se os devs tivessem se inspirado no poder da Pig, esquecido completamente da emboscada, nerfado totalmente as traps dela e pensado que a estratégia de forçar o W do cavaleiro e da artista são uma ótima pedida. Por que não repetir? Os jogadores adoram. E pior ainda, vamos deixar um pouquinho mais fraco. Eu sei, eu sei, não dá pra medir o potencial do killer ainda. Ele acabou de lançar e se Deus quiser ele vai ser bufado. E pra ser advogado do diabo, digo, pra ser justo, a ideia do killer foi até boa. Já que por muito tempo os killers têm sido focados apenas em antiloop ou apenas em mobilidade. E dessa vez ele meio que é focado em informação. Eu acho que tem uma coisa legal aí que a Behavior quase acertou. Por exemplo, quando eu joguei com a Adriana, eu tava utilizando addons aleatórios e eu achei que o poder dela seria bem útil em Chase por ele dar o wallhack. E eu até fiquei sob a impressão de que esse era o jeito certo de utilizar o poder dela. Mas não, eu tava apenas utilizando o addon de wallhack. E de tão fraco e pouco útil que é a informação recebida do drone, talvez esse addon deveria virar base kit, pois assim o poder dela seria mais útil dentro de perseguições. Como também para saber quando alguém está fazendo gem do outro lado do mapa, sem fazer você parecer aquelas pessoas que andam por aí só olhando pro celular. E outra coisa um pouquinho decepcionante desse killer foram os teasers dele. Você lembra daquela caveira da hora que o pessoal pensou que ia soltar fogo? Pois é, ele não era o The Horror como a gente pensou, ele era apenas parte do drone da Ariana. Bicho, brochei demais quando eu descobri. Faz todo sentido utilizar a caveira como suporte de câmera do drone, obviamente. Se você é um milionário, você não tem dinheiro pra comprar outras peças. Ainda tem o fato do assassino ser apenas uma pessoa. Aliás, é uma bonitona, claro, pois é brasileira. Mas esse é um design que parece muito preguiçoso. A gente tem um folclore riquíssimo que eles poderiam se aproveitar. Porém, eles preferiram trazer outro killer que apela pra sensualidade e não pro medo. É difícil dizer que não parece preguiça. Eles pegaram um personagem genérico qualquer, que poderia ser um sobrevivente, colocaram uma máscara e uma garrinha nele. E é isso, boys, ele é um ciborgue. Spoiler, isso não é um ciborgue. Tá certo, é legal que eles lembraram do público brasileiro. E também é legal o fanservice, pois a gente merece. Não me entendam mal. Porém, a decepção de saber o que poderia ser é grande demais. Eu até aceitaria um killer ruim se ele fosse divertido. Mas um killer ruim, não divertido e que não é o curupira é demais, bicho. Mas piora, pois finalmente nós chegamos na parte mais interessante. O memento. Cara, simplesmente é o mesmo mole do Freddy copiado e colado. Não faz nem sentido o sobrevivente ficar confuso se perguntando cadê o killer que tá claramente atrás dele. No mole do Freddy até que faz, pois ele fica invisível. Mas qual é a lógica de copiar outro memento e jogar no killer novo? E bicho, sabe o que é engraçado? Esse killer é feito para forçar a trigem e ele é muito provavelmente um dos piores killers no que ele mesmo se propõe a fazer. Cara, tem gente dizendo que finalmente fizeram um killer pior que o Trapper. Behavior, por favor, remova a visão dos survivals do alcance dos drones, deixem o add-on de Warhack Basic Kit e por favor, diminuam o tempo para ficar exposto em 5 segundos. As crianças estão chorando. Olha, bicho, eu não acredito que a erupção morreu pra isso. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela, agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Olha, bicho, eu falo no vídeo que tá na sua tela, agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.